Fala pessoal, sou o Sheik. Vamos aqui dar um voo aqui com vocês, no troninho. Já fiz minhas operações hoje, eu tô no partezinha da tarde, quase no finalzinho da tarde. Aí eu achei aqui um lugar onde tem uma trilha de trem, pra gente dar um rolê aqui. Deixei o amarelão ali, tá no canto lá, vim com ele. Vamos tentar fazer aí uns vídeos ainda com ele aí, daqui a pouco não vai ser mais meu. Ele vai pra galera aí do Rota, galera aí dos presenciais. Olha que legal, cara. Passando aqui debaixo do negócio do trem aqui, lugar que jamais a gente ia andar, né? Dar um rolê aqui nele. Esse do ano eu percebi que ele perde o sinal muito fácil. Só que aí tem um aeroporto aí do lado, né? Olha, acelerando ele, ó. Tem um aeroporto aí do lado e aí ele perde o sinal muito, muito fácil. Passa perto do amarelão lá. Olha, pra acelerar pra cima dele. Olha que bonito que esse carro é. Ih, cara, show, né, cara? Show de bola. Ó, aí até tem uma estrada que passa ali, ó, os caminhões ali. Então, ó, o que eu queria falar aqui nesse vídeo também, pra galera que me acompanha aí, e todos os dias me segue aí, a gente fala da bolsa tudo e tal, e às vezes você é meio compulsivo na hora de operar, né? Ou você tá com muita pressa ou muita ganância, aí você toma stop, você vira o bicho na frente do computador. Tenta se controlar um pouco, cara, botar um plano aí na sua vida, um plano de trade, né? Pra evitar que você fique operando, às vezes, o dia inteiro, clicando, não é nem operando, é clicando. É a necessidade de tá clicando. Vai pra uma academia, faz alguma coisa, arruma um hobbyzinho pra você fazer, inventa alguma coisa pra fazer, vai trabalhar, faz alguma outra coisa, tá? Ó, o amarelão aí. Esse carro vai ser de vocês, hein, cara? Que show. Ó, vou entrar aqui de novo com tudo, cara. Olha que louco. E aí, pessoal, tenta... Olha, ele perde o sinal muito rápido, eu faço a volta, ele já perde o sinal, tá vendo? Ele começa a ficar queimado de ruim. Então, pessoal, a gente tenta trazer algumas coisas pra vocês. Olha a velocidade, esse drone. Olha, eu dou uma segurada, vou voltar pro lado do amarelão. E aí, se você se controlar um pouco mais, você vai... você vai se dar bem. Tenho certeza que você vai se dar bem. Botar alguma coisa aí pra você fazer, você vai se dar bem. Ó, eu vou pousar aqui, eu vou pra outro lugar, a gente continua. Ó, eu vou dar um rolê agora aqui. No parque, vou passar por entre as árvores aqui, vou tentar bater e quebrar o drone mais uma vez, né? É assim, né, cara? Quem não arrisca, não petisca. Tem que... Tem que ser ousado aqui na hora de fazer o negócio. Olha que legal, ó. As imagens bem legais. Então, às vezes a gente tá falando de trade o tempo todo ali com vocês, e às vezes você tem aquela compulsão, cara, de ficar o dia inteiro ali clicando, porque você viu alguém que faz isso, ou na sua cabeça, você acha que se você ficar o máximo de tempo ali, você vai ganhar mais dinheiro. Pode até ser que sim, mas a probabilidade que você tem de cometer erros é muito maior. O mercado não perdoa, e você ainda não é 100% estável com suas estratégias, nem com você mesmo. Eu não sei como que você vai se lidar ainda com o risco, né? Ó, eu vou passar bem rente aqui, ó, ao chão. Vai acompanhando aí. Olha que legal. Então, eu não sei como que você se lida com as perdas, com o fracasso, né? A gente tem que saber o que a gente tá fazendo ali no mercado, pra gente não se frustrar também. É um negócio bem legal, você consegue ganhar uma grana muito legal. Tem uma galera aí que já virou, tal. Só que a gente fala isso aí pra vocês todos os dias. Você não vai me ver em... É... Indo pra... Pra treinamento presencial, por exemplo, igual eu vou ter em dezembro. Você não vai lá pra mim contar a história. Eu vou lá pra mostrar pra você como que você vai ganhar dinheiro, né? Opa! Como que você vai ganhar dinheiro, como que você vai se comportar, né? Frente às estratégias objetivas, onde você tem uma entrada, um stop, um alvo, essa atitude de fazer o dinheiro e parar, fazer metas e crescer as metas. O mercado te convida o tempo todo a estar entrando nele. E um problema gravíssimo, que você tem essa mania, você já adquiriu um vício, uma mania, uma compulsão em clicar, você tem que dar uma... Dar uma parada, cara. E botar plano, botar estratégia na sua vida. Tenho planos definidos. Ó, eu vou fazer esse trade aqui, porque esse trade eu sei essa estratégia. Se der stop aqui, eu vou esperar de novo tal situação pra mim ganhar dinheiro. Se não, eu vou parar, porque eu dei o stop X, Y. Por quê? Porque você tem um plano. Geralmente, um plano do day trade é um plano mensal visando seis meses. Então, você tem... Não pode ficar dando mole. Ó, vou tentar passar no meio aqui. Ah, e aí vai bater. Eita, rapaz. Vou derrubar o drone. Bateu ali. Vocês viram que bateu? Bateu o drone, cara. Tô querendo já destruir um, né? E vou destruir o outro. Falando em destruir um, cara, já destruí o que sobrou. Eu vendi o controle, vendi o resto lá, vendi tudo. Do que eu destruí do outro e acabou pagando os custos que eu tive nele, né? Como eu comprei importado, né? Eu destruí ele e vendi aqui no Brasil o resto dele e eu vou apagar ele inteiro. Do outro lado ali tem uma pista de skate. Vamos tentar ir lá, ó. Olha que legal. É legal o tal do drone, né, cara? Vamos ver se tem alguns moleques ali pra gente encher o saco. Perturbar a turma, né? Então, pessoal, faz o seguinte, você tem que pensar em evitar, né, de ficar clicando demais. Arruma, arruma, vai cuidar do seu corpo, vai pra academia, desliga um pouco do mercado, faz sua grana e some da frente. E isso, se você quiser viver disso aqui, né? Ó o moleque com skate, ó. Que legal. Passando bem pertinho aqui. Vou dar um giro na pista aqui, ó. Acelerar aqui. Dá pra você controlar isso. E dá pra... A plataforma te ajuda, né? É controlar tudo isso, né? A plataforma, ela... Hoje é muito fácil de você conseguir controlar. A plataforma ajuda você travar seus problemas ali na bolsa, né? Vou passar bem do lado da orelha dele. Ó, quer ver? Não, vai que o moleque dá um tapa no drone, né? Vai, moleque, desce aí. Ó, tem outro, ele é blogueiro, ó. Ó, tem uma camerazinha, ó, na frente dele, ó. Ia passar na frente da câmera dele, mas é sacanagem, né? Deixa eu dar um girão ali. Passar perto dele ali, a gente vai pro outro lado. Olha que legal. Então, pessoal, isso é um erro grave. Geralmente, se você faz isso, você tá precisando de ajuda. Porque você não vai vencer esse mercado fazendo essas coisas. Se você já começou a se viciar, geralmente é porque você colocou pouco dinheiro, aí você fica ganhando, perdendo, ganhando, perde. Ganha sim, se empolga um pouquinho um dia, no outro dia perde, se desanima. Coloca mais dinheiro, perde. Você pode colocar o dinheiro que for. Enquanto você não se controlar e tiver seu plano certinho, e ter umas duas, três estratégias boas, com certeza você nunca vai viver disso aqui. Aí, cada vez mais, você vai ficar longe desse horizonte lindo, de você poder torrar uma grana, ou investir tua grana, ou fazer do jeito que você quiser, o que você quiser. O day trade não vai ser uma coisa útil pra você. Porque a gente que tá no day trade, fazendo day trade, nossas operações diárias, scalpings, tal, operações diárias, durante o dia. O que a gente faz? A gente faz nossa grana pra gente aproveitar nossa grana, reinvestir, reinvestir de novo, pegar uma sobrinha dela e gastar com algum hobby que a gente tem, com alguma coisa. Entendeu? Brincar, se divertir. É isso que a gente fala pra vocês. Interessante que, se vocês visualizassem isso aí, quanto antes, rapidinho vocês iam virar a chave. Eu vou descer ali, o pessoal anda aqui. É que esse horário não tem ninguém, né? Isso aí é logo à tarde, né? Aí eu vou, como se fossem as pessoas andando aí, mais ou menos aí, a altura de uma pessoa. As pessoas caminham aí, fazem exercício. Só uma sugestão pra vocês aí que estão operando na bolsa aí, vocês saírem ali do mercado, vai, sai um pouco, desliga um pouco do mercado, já fez o seu dinheiro, deixa pra outro dia, você já se arriscou. Não fica ali na frente do computador o dia inteiro, não, que você vai acabar fazendo besteira. Mesmo que você tomou stop, principalmente se você tomou um stopinho. Quando você perde um pouquinho, você ainda tem o lance da ganância, o lance do negócio ali que te chama. Aí você vai tentar corrigir, e aí você vai perder mais, aí vira uma confusão. Outro detalhe, bateu meta, não fica ali no computador. Você bate meta, às vezes você vai tentar pegar mais um pouquinho, aí você pega mais um pouquinho, pega mais um pouquinho, quando você toma stop, você quer recuperar esse dinheiro que você tomou stop. Daqui a pouco vira uma bola de neve, você começa a se alavancar, você começa a vir os erros do passado. Cara, você não vai conseguir virar day trader. Você não vai conseguir viver disso aqui, passar bem rente o chão, você não vai conseguir se dar bem. Então, a gente fala isso para vocês, fala com uma atenção assim para você ter isso aí, essa atenção para você não fazer besteira. Olha que top esse negocinho, bicho, é legal, né? Eu estou aprendendo, estou aprendendo aqui, andando com ele aqui. Estou aprendendo. Se gostou aí, deixa o like aí. se gostou aí também, sabe o que você vai fazer? Você vai entrar aí no www.shaketraderpro.com.br aí você vai abrir sua conta lá na Nova Futura, se você ainda não é um... Eu bati a mão aqui, dei uma cortada aqui. Então, se você ainda não é investidor, entra aí no www.shaketraderpro.com.br para entrar no EAD. Entra aí no www.novafutura.com.br Olha o carro amarelão bonitão, hein? E aí você chega e abre sua conta lá de graça para você começar a investir na bolsa, começar a trabalhar aí na bolsa e começar a buscar uma fonte a mais de renda para você. Mesmo que você trabalhe em qualquer outra coisa, você aprende ali, tem uma playlist investidor do zero e você vai conseguir investir ali sozinho, tá? Sem gastar com dinheiro com curso, sem nada, você consegue investir sozinho ali. Ó, vou pousar aqui de novo em cima do carro, ó, pousando em cima do amarelão. Ó, agora vou descer ele aqui e vamos dar uma voltinha em outro lugar, ó, vou descer ele aqui em cima do carro, minha pista de pouso do drone, onde ele é, em cima do carro. Foi assim que eu quebrei o outro, fui bater na Q3 à noite e caiu aí. É isso aí, vamos para outro lugar. Ó, ó, dentro do carro, vou puxar ele para dentro aqui, ó. Olha, olha que legal. Bora, pessoal, para a próxima.